Opa, yeah! Então, eu tô aqui de novo nesse jogo que o último vídeo ficou bem curtinho porque a luz caiu e eu perdi a gravação! O save ainda tá com o mesmo, eu acho. Onde está? O que é que eu tava fazendo? O que é que eu tava fazendo? O que é que eu ia jogar as estrelas? Eu não esqueci! Será que tem como abrir isso aqui? Abre. Screwdriver... É, tem como abrir! Deixa eu ver isso aqui! Cadê? Cadê ele? É, babão? Bate ele pra mim, por favor! Tá bom! Agora tem um amiguinho, o nome dele é Jorge! Vamos ver isso aqui? Esse aqui! Isso aqui é um vidro! Cadê? Cadê? Ai meu Deus! Vira pra cá! É ruim! Tem que ver se é ruim! Tem que ver se é ruim! Ok! Deixa eu ver se esse aqui tem como quebrar! Não! Seja livre! Não! Seja livre! Seja livre! Não! Ou... Olha! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666allaному que eu to pensando porra nenhuma então vejamos aqui, se eu botar agora sim um desse aqui dois assim, um assim WTF? o que deu? mas não sei velho eu sou burro vou abrir esse aqui? ah é né, tinha como acertar esse aqui não tem esse jogo é muito confuso na minha cabeça quebra 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 aqui vai tomar uma... uma vez me... mas que porra mas pegue seus... um... igual... um... igual... vinte e um... igual... um... três... dois... eu não sei um... dois... onze... um... dois... onze... um... dois... dois... um... três... vai te ferrar velho, o mouse mexiu demais... três... doze... dois... onze... ué que porra P1 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 P2 P1 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 T2 P1 P1 P%$$ p%$$ P1 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 Ali temos um sorrindo Ali temos um chorando Mas o que que é isso? Relógio? Eita! Puta, tem como fazer coisa com o relógio? Vou viajar no tempo? Pera, será que tem como? Tem uma cadeada ali Deve ter muito final que eu não pensei ainda Porque eu sou burro Tem como marretar aquilo ali? Eu to marretando tudo Se dane Tem como marretar isso aqui? Não tem como Tem como marretar isso aqui? Marretar Marret Marret Ah, quero andar nesse treco Que nóia Pera, será que se eu apertar o botão vermelho Com o bichinho apertando o botão vermelho Vai apertar o botãozinho vermelho? É, esse aqui é outro Pô, o que aconteceu? Que nóia É um final novo? Não Não Vejamos Não, ele não aperta Ele parece só o bonequinho Cara, esse jogo havia muito negócio pra pensar Eu sou burro, mas também não sou inteligente Então vejamos de novo aquela sequência Vermelho Vermelho Verde Verde Azul Moleque Eu sou muito Dami 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 Ok, como é que eu vou conseguir essa porra? Vamos lá Joshua Joshua 399 3.700 Deve ter alguma dica nesse cenário, velho Não é possível Morty Morty Final Ok, eu sei de uma coisa Tem Meia Mas então, uma coisa muito peculiar aconteceu Foi nesse ponto que a computadora mostrou uma mensagem de novo Uma entrada de entrada Bem, isso é certamente diferente, pensou Stanley What the fuck? E aí o Stanley pressou o grande E aí é quando os botões extra começaram E aí mais botões E aí 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 Tch, 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 tch. Velho, que nóia. Oh. E então ele fez. Obrigado pela sua cooperação. Você conseguiu, Stanley. Eu consegui o quê? Acabou? Ué, porra. Só isso? Olá, meu nome é Stanley. Eu não sei nem o que eu fiz pra pegar esse final. Eu só fiz. Espera aí, reseta, reseta, reseta. WTF? Ok, 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 ok. Eu pensava que era só o visual. Wow. Wooo! F***! 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 O que é que o botão tem? Tem que dar alguma coisa para inserir. O que é que o botão tem? O que é que ele tem? Obserir que ele tem que ser assim. O que é que ele tem? O que é que ele tem? Ok, ok, ok. Tá, já entendi como é que eu posso fazer agora é o mistério. O que é que eu posso fazer agora é que eu posso fazer agora é que eu posso fazer agora. Eu não consigo fazer agora é que eu posso fazer agora. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Por que nada tem com o que é isso? Tudo na base do que é isso? Consegui? Caramba! Que legal! Que legal! Eu vou parar o vídeo por aqui porque eu não sei mais o que fazer. Se vocês quiserem mais me dêem dica no comentário. Eu não sou inteligente com esse jogo. Eu preciso de ajuda. Tá, beleza. Tenha um bom dia. Boa tarde. Não sei quanto vocês estão vendo antes do dia. Fui! Tchau, tchau!